E é isso aí, estamos de volta, mais um Papo nas Estrelas. E hoje a gente não vai falar de Star Trek. Vamos falar de Black Mirror! Eu ia falar do Orville antes, mas tudo bem. Tá ok, pode ir. Eu ia falar do Dark também, mas... Não, a gente vai falar de Black Mirror. Só que a gente não vai falar de toda a série, a gente só vai falar de um episódio. Um só. Que é aquele lá, aquele que você sabe qual é já. Hatred in Nation? Esse eu não assisti. Não, é USS McAllister. Não, McAllister não, só Callister. Todas as vezes que eu falei esse nome na minha cabeça, eu falei McAllister, não sei porquê. Por causa do... Home Alone. Ok, é por isso. Obrigado. Obrigado, você tirou um peso da minha cabeça. Eu tava pensando que eu tava assistindo e esquecendo de mim, mas não. McAllister é o nome da família. É, putz, obrigado, obrigado. Me tirou um peso da cabeça aqui. Mas enfim, a gente assistiu esse episódio e... A gente só vai comentar porque tá todo mundo falando que é tipo Star Trek. É, eu tinha assistido porque eu gosto pra cacete de Black Mirror. Eu também assisti porque eu gosto pra cacete também. Ok, eu não conheço nada da série, eu só assisti esse episódio. Tá, ok. O que que é a série? A série é o seguinte... É uma antologia de ficção científica, certo? É uma antologia. Certo, ok. Assim, ele tá tentando, pra mim, na minha cabeça, o Black Mirror, o objetivo dele, lógico, é entreter, mas através de uma crítica de como a humanidade interage com a tecnologia. Tanto que os episódios, eles nunca são super distópicos, super utópicos. Eles parecem que estão logo aí, é 2020. Eles são próximos, é um futuro muito, muito próximo. Você não reconhece, tirando quando aparece algum gadget ou alguma tecnologia mais avançada, você não vê o futuro ali. Você vê o presente. E a iteração... Só fazer um anexozinho no que você captava. A gente ainda tá falando... Ah, em 2020, num futuro próximo, mas você falou, tipo, 2020, sabe? Faltam só dois anos. Mas é isso que eu fico dizendo. Não, 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 mas esse é o ponto. Virou a esquina e chegou, né? Esse é o ponto, é tipo... Mas realmente, o que você falou até agora tá bastante... A gente tá em 2018, nessa gravação aqui, mas em 2015, 2016, qual que era o pendrive mais alto? Qual era o HD externo com maior capacidade? Cara, hoje em dia a tecnologia é 18 meses, uns dois anos, 24 meses, 18 meses, ela aumenta, assim, exponencialmente. Então, em 2020, talvez algumas coisas que a gente viu no Black Mirror, talvez comecem a... Não a aparecer do mesmo jeito, mas a gente comece a... E é sempre uma crítica... Enfiando o dedo na cara. Tipo, olha a sociedade... É uma crítica social sobre a tecnologia, sobre o uso da tecnologia. Exatamente. Como a gente a utiliza e como ela influencia nossas vidas. Então, que nem a gente tinha falado num outro episódio do Orville, se você não assistiu, assista, tá genial. Que a gente fala sobre o sistema de... De likes, né? De likes, de pontuação. Ah, você até comentou que tem um episódio do Black Mirror. E eu comentei que é o primeiro episódio da terceira temporada, ele saiu antes desse episódio do Orville que a gente tinha falado. E é muito real isso. Ai, meu Deus. Me deram muito dislike aqui no meu post no Facebook. Ai, a minha conta do Twitter, eu perdi, eu perdi minha vida. Então, o Black Mirror, ele apresenta... Esse é o pano de fundo, mas é sempre uma crítica e tem vários tipos de episódios, né? Inclusive, me perguntaram essa semana se existem outros... Ó, eu vi o Callister, o SS Callister, justamente porque eu sou fã de Star Trek. Existem outros episódios falando de espaço, né? Falei, sim e não. Não que eu saiba. Não, não, não. Não de espaço, mas com essa temática. Eu falei, olha, temática de jogo tem, realidade virtual... E as pessoas vão ficar felizes porque parece que esse episódio fez tanto sucesso... Aham. Que eles estão realmente considerando um spin-off de Black Mirror. Ah, é? Dentro desse universo do USS Callister. Eles estão realmente pensando nesse spin-off. Que interessante. Aí já entrando um pouco dentro do episódio... Não sei se vai ser dentro do universo de jogo ou no universo fora... Real. Que existe dentro do jogo. Que existe por fora do jogo, né? Como é que era o nome da plataforma do jogo? Só falando rapidinho mais uma coisinha sobre o Black Mirror. Primeiro, cada episódio é uma historinha totalmente independente. E não tem conexão com mais nada. E outra coisa é que o Black Mirror, ele faz análise e crítica sobre coisas que, no meu ponto de vista, são pesadíssimas. Pesadíssimas no sentido de... É uma crítica, é um dedo na cara mesmo. É uma... Não só isso, não só, por exemplo, falando mal, mas... São questões, pelo menos para mim, filosóficas e profundas demais, assim. Não, colocando na baila ali a discussão, né? Ok, a gente tem essa questão social, tecnológica aqui. Como que a gente vai... O que a gente acha sobre isso? Essa é a proposta da série. Nunca tem uma saída fácil. Geralmente, quando a gente assiste alguma coisa, você... Ah, é, eu faria isso, eu faria aquilo. Black Mirror, acho que um ou outro episódio desses 20 que eu já assisti... Um ou outro, eu falo, não, eu faria realmente assim, eu faria o contrário. Todos eles, eu falo, nossa, eu não sei o que eu faria se eu tivesse... E uma coisa que você... Uma coisa que você falou com o S-40 anteriormente, né? Black Mirror, ele... Nem sempre, ou normalmente, o final não é feliz. Na verdade, eu sinto que ele te dá a impressão que é um final feliz, mas as implicações futuras, elas são nefastas, elas são tristes, elas não levam pra lugar nenhum. Só acelerando um pouco o final do episódio, eles escapam do cara, chegam no jogo mesmo, e finalmente... Mas eles queriam deixar de existir porque eles não tinham existência. E agora eles vão ficar dentro do jogo pra eternidade. Bom, mas assim, o que... O que eu acho desse episódio, assim, em... Dois questionamentos muito, muito rápidos, assim. Tá, tá. Primeiro, eu acho que foi um episódio muito esperto no âmbito de produção. Assim, de marketing, né? De marketing. Opa, peraí. Star Trek voltou pra TV, tem essa outra série chamada Orville aí, que tá bombando, que tem essa mesma pegada, a gente também quer uma fatia desse bolo, né? Então, vamos fazer... Tanto que eles... Ah, sim. A primeira... O trailer que tinha na internet, rodando e tal, ele não mostrava o mundo exterior em ponto algum. Então, eles davam a entender que era dentro daquele universo ficcional o tempo todo, né? Daquela subcriação o tempo todo. Então, foi um episódio espertíssimo. Tanto como você acabou de falar, tem amigos que assistiram esse episódio só por causa que gostam do Star Trek e que querem mais disso. Então, ok, ele já tem um novo produto aí, né? Ele já tem uma nova série pra produzir, né? Então, foi um episódio espertíssimo em relação a isso. Concordo em seu sentido. E outro ponto importante, indo de encontro com o que você falou, é que sempre, sempre, sempre há um plot twist em cada episódio do Black Mirror. Tá. Os outros eu não sei, mas acredito, sim. Sempre, todos, todos os episódios têm um plot twist. Geralmente no final. O meu problema, eu acho, é que eu não peguei o nome do roteirista, eu devia ter pego, assim, mas, enfim, eu tinha assistido uma vez só, acabei não pegando. A minha questão é que eu acho que o roteirista não foi tão esperto, assim. Eu acho que ele não sabia do que ele estava falando. Ele sabia o lado, ele lidou bem o lado social, ele... Até um pouco a parte filosófica em um aspecto lógico também. Então, a parte filosófica, eu chego nela daqui a pouco. Assim, a parte técnica, ele realmente não sabia sobre o que ele estava falando. Concordo. As coisas não funcionam daquela maneira. Em que sentido? Em todos os sentidos. Tecnicamente... No que diz respeito à rede, né? Programação... No que diz respeito à rede, no que diz respeito a esse universo... Eletrônico? É. O aparato... O aparato eletrônico. A parte digital do universo dele, ele não tem controle, ele não sabe como funciona. Tá. O universo é inconstante dentro da própria criação dele. Então, mesmo que ele... Ah, ele não sabe como funciona de verdade, mas dentro da subcriação dele, ele se mantém constante? Beleza. Então, no universo que ele criou, é dessa maneira. Mas dentro do universo que ele criou, as coisas funcionam de maneiras diferentes, em determinado ponto. Vai de acordo com o que o plot precisa. De acordo com o que a história dele precisa. Tá. Por exemplo, o dono da empresa, que é o programador, que acaba sendo o vilão lá, né? O... Robert... É, eu assisti uma vez, só é difícil pegar os nomes, né? Mas enfim, tem momentos que dentro daquele universo do jogo, ele é onipotente, assim. Ele faz o que ele bem quiser. Ele muda, ele tira o rosto da pessoa, ele transforma num bicho e tal. Então, depois, quando ele tá caçando os outros no final do episódio, parece que ele não tem poder nenhum. Ele tá contido dentro daquele universo, dentro da navezinha que ele tá lá perseguindo os outros. É pelo que eu entendi... Ele poderia ter... Ah, não, peraí, desliga a nave, vem aqui, você teletransporta pra dentro da nave. Não, então... Eu acho que ele fez isso. Sim, sim, então... Na hora da perseguição, não. E ele poderia, já que ele tem controle da rede, controle do sistema todo. Então, é isso que eu falo. Na parte técnica, ele pecou. Ele... Ah, eu não tô discutindo a parte técnica. Beleza, mas pelo menos seja constante dentro da sua narrativa. Como roteiro, eu acho um roteiro problemático, porque no momento ele me diz uma coisa e no momento é o seguinte... Aquela coisa que funcionou na primeira vez, não funciona na segunda vez. Por que não? É, eles poderiam ter dado uma explicação de por que que aquela... Não, aquela nave sofreu um pré-update, então ele... Não, 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 não. Ele é o root do sistema, ele faz o que ele quiser. Não, eu tô dizendo o... Eles poderiam ter criado alguma desculpa esfarrapada aí e não fizeram isso. Então, assim, ah, mas a intenção não é técnica. Beleza, o roteirista não tem também que ser um cara técnico. Poderia ter alguém ali do lado falando, ó, então isso aqui não funciona assim. Tá. Ó, presta atenção nisso. Não teve. Ok, não é o principal foco do episódio. Não é um episódio pra um monte de programador ficar discutindo, olha que legal o código que o cara fez. Não é a ideia do episódio. Beleza, eu só não acho ele constante na narrativa dele, o que é um problema. E eu acho que o roteirista perdeu uma oportunidade muito grande, que é discutir realmente se aquilo que eles estavam tendo ali era uma vida ou não era uma vida. Porque eles são copiados pra dentro do sistema. Através do pirulito, através do copo de café, mas é ok, ele poderia cria, ele leva as memórias junto através do DNA. É, bom, então é... Ele toma os detalhes dele ali, né? Ele toma os detalhes de verdade. Ignorar as partes técnicas. Tem um outro episódio que faz isso. Mas aí tem uma parte que é aquele programador indiano que tá lá dentro do sistema também, né? Certo. Ele pincela sobre o tema, ele fala uma frase que eu achei, uou, esse é o ponto do episódio. E nenhum dos personagens ao redor dele, dentro da cena, escutam o que ele fala, então o tema passa despercebido. Ele vira e ele fala. Quando ele fala, a gente vai pular dentro do buraco negro, e aí a gente morre. A gente vai morrer. Ele fala, é, a gente vai deixar de existir, mas aí vai no... Aí tem uma questão filosófica do que a gente considera vida simulada, até que... Quando que a gente vai... O que que significa morrer nesse mundo digital, né? Nós somos um monte de zero e um, né? Esse é o ponto. Então vamos discutir isso aqui. Eles são seres conscientes. Eles sabem da existência deles. Eles têm memória do mundo lá fora, que existia antes. Então eles são conscientes. Beleza, mas é vida. A gente vai deixar de viver? A gente vai deixar de existir? O que que significa deixar de existir? Nada disso é discutido no episódio. E eu acho uma perda de oportunidade muito grande, justamente pra ter uma perseguição no final do episódio, que gasta tempo, né? Que poderia ser gasto esse tempo discutindo esse tema, que eu acho muito mais interessante do que o cara não conseguir usar todas as artimanhas que ele conseguiu usar antes facilmente. Isso eu achei falho no episódio. Esse episódio em si, nesse ponto, Eu meio que concordo contigo, porque o plot twist que eu tô acostumado a ver no final do episódio, ele é bem no comecinho, assim. A um terço, assim, do episódio, você descobre que o pessoal são clones, né? É, eu tô analisando só esse episódio, né? Não, não, sim, sim, claro. Então eu concordo contigo. Poderia ter usado melhor essa perseguição. O Robert, né? Sei lá o nome, acho que é Robert. Ele, até um tempo, ele era onipotente dentro daquele próprio universo, que ele fez um bootleg ali do próprio jogo. E, ao mesmo tempo, é o que você falou, a parte técnica tá errada. O update tem tempo para as pessoas fazerem updates. Se você não fizer um update no tempo, você não joga mais, você perdeu a sua conta. É inconstante. Não faz sentido. Não, você tá dizendo que ele é apagado no final? Não, 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 que eles têm um tempo para passar do buraco negro, né? Aí a menina fala, é porque o tempo do update tá acabando. Se eu me logar depois, eu não posso jogar. Claro, claro. Então, eu acho que o que eles... A ideia que me passou, tá? Foi que, por exemplo, eles estavam fazendo o update, ou seja, eles precisavam dessa tempo, essa conexão de update pra poder sair. Os usuários podem fazer download do pacote de update a qualquer momento. O sócio conecta e fala, olha, eu tô numa versão anterior, eu quero fazer um update, aí o servidor manda. Não tem... Agora não pode mais. Fecha o buraco negro. É, eu não entendo. Essa parte, eu não entendo. O roteirista não fazia ideia do que eu tava falando. Sim. Essa é a minha questão. Enfim, de novo, não é a parte técnica que a gente quer falar, mas é uma parte... Já que é uma série que trata de tecnologia, eu acho que esses roteiristas... Tem que entender sobre a tecnologia que eu tô falando. Eu acho que é o seguinte... Não só sobre o evento social que a tecnologia causa, mas a tecnologia em si. Como que ela funciona. Então, eu acho que é justamente no Black Mirror em si, não nesse episódio, é justamente o contrário. A gente cagou como efeito. A gente quer saber o efeito que aquela tecnologia causa na sociedade e a sociedade causa na tecnologia. Então, não importa. Ó, aqui um dispositivo pra viagem no tempo. Caguei se é o capacitor de fluxo, se... Perfeito. Não, não eu caguei, mas eu digo... É bem isso que você falou. Sim, mas a série pode não se importar. Beleza. Mas então seja constante dentro daquele universo que foi criado. Mesmo que ele não seja... Mesmo que ele não funcionasse na teoria. Mas beleza, ele não funciona, mas dentro do universo dele ele funciona dessa maneira. Então beleza, mas seja constante até o final do episódio. Enquanto você estiver dentro desse universo, seja constante. Não mude as regras no meio do brinquedo. Porque senão eu, como espectador, me sinto traído. Pô, se ele me falou uma coisa, aí não é mais. É que eu tava assistindo por um outro ângulo. Aí vira o Christopher Nolan, né? Aí fica aquela... Assistindo por esse ângulo, realmente eu concordo. Mas eu... Eu não... Tá, eu não tava assistindo por esse ângulo. Talvez por conta de eu ter assistido. Foi uma coisa que me incomodou de cara. Por conta de eu ter assistido os outros episódios, eu não tava... Eu já tava acostumado com a tecnologia... Eu não sei o que tem dentro da caixa, eu sei o que ela é. É, então só rapidinho... Pode deixar um pouco mais claro o que que você achou inconsistente? Porque eu acho que não ficou muito claro. Não, é assim, o cara tem o poder de tudo. De transformar a nave num picles. Daí o pessoal foge dele, ele fica puto porque ele não consegue parar. Então ele tem que pegar a nave e seguir. E a navezinha não consegue chegar ao mesmo tempo, né? Embora ele poderia, na hora, inventar um negócio de dobra e... Por exemplo, isso. Entendi. O poder dele dentro do sistema que ele mesmo criou é inconsistente. E você falou que você queria assistir falar de uma outra coisa também. De um outro ponto também. Provavelmente eu queria. Agora eu não vou lembrar. Deixa eu só falar uma coisa. É engraçado porque também teve discussão de gente dizendo que esse episódio foi um desserviço pro Star Trek. Porque, ah, não, as pessoas... Teve, teve gente que falou isso. Eu respeito a opinião desse pessoal. Eu também, mas não faz o menor sentido. Falando que o que eles dizem é que o fã de Star Trek foi muito mal representado naquele cara. Só que é o seguinte... Ok, entendi. No final... No final... No final, quando ele atravessa o buraco negro, o one hole, o buraco da minhoca, e vai pro mundo oficial... O jogo oficial, né, o jogo oficial... Inclusive eu lembrei o que eu queria falar. É, boa. Eles têm um contato com o gamer. E o gamer é tão tóxico. Exatamente. E tão... Eu não sei se vocês têm jogado jogos de multiplayer ultimamente, mas eu tenho feito isso desde 2004, quando eu comecei a jogar a Dota 1, quando o Warcraft não tinha nem expansão ainda. Então eu tô jogando esses jogos há oficialmente 15 anos. Eu não jogo multiplayer. E, cara, olha... Eu só gosto de campanha. Eu jogo sozinho. Cara, eu vi o cara... Não, é que esse jogo tem que ser de multiplayer, não tem como ser campanha. Eu me vi na posição da menina falando com o gamer. É, eu vou detonar, eu vou mostrar, não sei o que, porque você é um lixo, não sei o que. Eu, puta, é exatamente assim, cara. Então, o grande problema é que eles saíram de um tirano e começaram a lidar com outros, só que com menos poder. Infinito, com menos poder, mas em encheção de saco. A questão do desserviço, eu já passo aí pra você. A questão do desserviço é que eu acho que aquele cara, ele foi tão detonado a vida inteira e não soube se impor... Exatamente o que eu ia falar. E não soube se impor... Que ele não soube lidar com a situação e ele é um caso separado dos outros fãs, né? Eu não diria isso, mas tudo bem, continua. Ele é um caso separado dos outros fãs. Existem muitos fãs chatos e extremistas e babacas que nem aquele cara, que não se vêem com aquele cara, mas são. E que, cara, pegou tudo que é bom no seriado, deturpou e é... Não, é assim, tem que ser assim do meu jeito, é assim, assim. Você... Cara, eu gosto muito de rock. Só o finalzinho. Gosto muito de rock. Eu já entrei numa discussão com um moleque 20 anos mais novo do que eu, porque ele achou inaceitável eu gostar de Metallica e Megadeth. Porque as duas bandas antigamente eram rivais, inimigas. Então, como assim você gosta? Isso aí, não é assim. Moleque, cala a boca. É, o meu ponto, assim, que me... Aí, esquecendo a parte técnica, falando só da parte social, né? Do, 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 do... Do episódio. Do roteiro. Ah, tá. O roteiro tem uma opinião, né? E esse roteiro me deixa muito claro que ele tem a seguinte opinião. Qualquer pessoa que resolva estar no seu mundo alheio ao mundo externo... Ah, não, putz, eu não quero ficar do lado desse pessoal, eu quero ir pra minha casa e ficar dentro do meu joguinho. Uhum. E quero, inclusive, eu sou tão fã desse jogo, que eu gosto muito, que eu criei a minha própria versão desse jogo. O mod dele. Criei o meu mod e eu nem divulgo na internet, eu não quero nem que os outros venham, é só pra mim. Vou ficar aqui quietinho no meu canto. Automaticamente, esse cara é um psicopata. Então, exatamente. Esse cara é um psicopata. Por quê? Porque quando sai do mundinho dele, que eles vão pro mundo completo, o primeiro contato que eles têm, como você falou, é um cara igual ao outro. Então, todo mundo que fica no computador jogando incessantemente é uma pessoa problemática? Não. Né? Então, mas o roteiro diz isso. Esse episódio me diz isso. Eu acho que não. Eu acho... Você acha que o editor não diz isso? Não, porque tem gamers ali dentro da tripulação também que não são daquele jeito. Inclusive o próprio indiano. Então, a menina... Tido como jogador. A menina. A menina é a programadora que gosta muito. Ela não é a programadora. É fã. Mas ela é fã do jogo. Não, cara. Ela é fã do jogo. Não, porque? Entendi. É a conta do jogo. Tanto que eles conseguem sair do sistema porque ela tem que mandar o invite pra ela. Ah, verdade. Ela nunca jogou o negócio. Mas assim... Ela é a programadora. Olha, mas só pra você ter uma ideia. É... Um dos jogos... A outra menina... Não sei o que ela faz. Se é do marketing, sei lá. A outra é da portaria. É da portaria. O outro cara é o estagiário. É. Enfim. Nenhum deles é colocado... O outro é o outro dono da empresa. O sócio dele, né? Em nenhum ponto do episódio, eles se mostram como jogadores. Ah, sim. Tá. Né? Então, eles que não são jogadores, são bonzinhos. Mas aí o cara que é jogador, que é ou o dono da empresa programadora, que é ou virou um psicopata, ou o outro jogador que a gente vê no final do episódio, que a gente não conhece ele, é um cara cuzão também, que vai lá e fala, você entrou na minha área, por quê? Porque eu sou o rei do universo. É. Né? Também é um sem noção, que nem o dono do brinquedo. Então, assim, eu acho muito questionável, sabe? Eu acho uma posição muito ruim do episódio. É, assim, eu concordo que é uma posição muito ruim, sendo mostrada, mas vocês mesmos falaram que vocês não jogam tanto esses jogos de... que a gente chama de MOBA, né? Que é um jogo de estratégia real-time... MMO eu não jogo, eu joguei o último online, foi o último que prestou, depois nunca mais teve nenhum que prestou, parei. Então, o... Verdade. E aí, galera do WoW? Do WoW. Do WoW. T4C, essas podreiragem pesada. É nóis. E... Mas, cara, eu tenho... Eu jogo e já teve épocas que eu fiquei um mês, assim, sem jogar, sem encostar, porque era tóxico demais. De cada 100 pessoas que eu encontro, umas 2, 3 eu consigo conversar. Então, assim, eu não sei, eu não tô... Bom, vamos fazer uma pausa? Bom. Ah, tá. A gente vai fazer uma pausa e a gente vai ver. A gente vai fazer uma pausa, então. Estamos de volta. Estamos de volta, porque jogo... Jogo e Star Trek juntos tem que ser umas... Tem que ser um episódio mais longo. Só duas horas, só. Prometo. Então, continue. Tá. Como eu tava falando antes, de 100 pessoas que eu jogo, é que esses jogos duram... Essas partidas, geralmente, tem começo, meio e fim, do jogo específico que eu jogo. Então, em meia hora, 45 minutos, acabou, zera tudo, todo mundo vai embora pra sua casa. E volta outra configuração, outros jogadores, outros times, né? E, cara, eu juro pra você, cara. Eu evito conversar. Se você faz um erro, uma escorregada, você é massacrado. Inclusive, pelo seu próprio time. Tudo bem. O cara pode ter um escrutínio de capacidade aí, de... Ah, você não é bom o suficiente pra jogar no meu time, ou você estragou o jogo, tal, não sei o quê. Isso não faz o cara um psicopata. Não, 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 não. Né? 27 horas por dia. Ah, esse cara é um problemático. Agora, qual que é o outro lado desse cara? Né? O que que eu... Ah, esse cara foi lá, ele foi sacaneado pelo sócio. Porque o sócio sai como herói. Sim. Sai como herói. Sai como dono da empresa. E não, ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Ele foi lá, se sacrificou e... Ah, tá, dentro do jogo. Dentro do jogo. Ele se sacrifica pra salvar todo mundo. Só que o cara usou o programador a vida inteira. Foi lá, construiu um império em cima do outro, usou o trabalho dele e ficava dando tapinha na cabeça dele, tirando sarro da cara dele. Uhum. Né? A vida inteira. E aí o cara se fecha, vai lá, quer ficar em casa, só programa as coisas dele, depois quer ficar em casa jogando o joguinho dele. Ah, esse cara é estranho, esse cara é um psicopata. Olha só o que ele fez. Eu não vi dessa forma, porque querendo ou não, quando a gente entra num jogo, a gente faz coisas parecidas. A gente vai lá, e se eu matar esse bicho, esse NPC? NPC é tipo um bonequinho que ninguém controla. O próprio vídeo, o sistema controla. E se eu matar esse NPC aqui? Então, eu tive uma visão um pouco diferente do que você teve. A minha visão disso, disso meio que da vida de maneira geral, é que todo mundo, todas as pessoas, tem o seu lado bom e o seu lado ruim, o seu lado altruísta, o seu Gandhi e o seu lado psicopata, Hitler. Você nunca jogou o Civilization 2, mas tudo bem. Já joguei uma vez, mas tudo bem. Mas o que eu estou querendo dizer é que, por exemplo, o cara vai para o jogo para se extravasar, para justamente soltar a raiva que ele tinha presa dentro dele. É mais ou menos, na vida real, mais ou menos como se fosse o chefe que dá ordem para o empregado, e o empregado fica puto, chega em casa, bate no filho, e o filho está puto, vai para a escola e bate no nerdzinho que é mais fraco do que ele. Entendeu? É mais ou menos isso que eu vejo. A culpa foi do chefe, né? A culpa foi de todos. Todo mundo é culpado nisso. O lado mau está em todo mundo. O Black Mirror nunca é fácil, cara. É por isso que eu digo que esse episódio perdeu a oportunidade de discutir até onde vai a vida, né? Onde começa a vida. Eles são, dentro do jogo, eles são vida, porque notoriamente o programador não considera. Isso. Tanto que ele vai lá, ele consegue criar. Para ele não ir lá e fazer mal para as pessoas no mundo real, ele cria cópias dessas pessoas no mundo pessoal dele, e lá ele senta o cacete nos caras, em judia, faz o caramba o que tem que fazer. No mundo real, ele não faz mal para ninguém. Isso. Aonde que esse cara está errado? Ele está errado? Ele é um vilão? Ele é uma pessoa má? Porque ele maltratou seres digitais que ele mesmo criou? A gente faz isso. Então, então... Quantas vezes vocês fizeram um personagem no jogo e falaram, nossa, que cocô, deixa eu apagar. E matou ele. Nossa, que psicopata. Então, aonde que termina a vida, aonde que começa a vida, esses personagens... Ah, mas eles são conscientes dentro do jogo. É, então... A consciência dá a vida para eles, só por eles serem conscientes. Esse é o ponto que dá a vida. Uns acreditam que sim, outros acreditam que não. O episódio também fica em cima do muro. O episódio também não tem essa resposta. Ah, ele nunca dá a resposta. Não, mas não dar a resposta é uma coisa. Não saber a resposta é outra. Não, mas ele nem sabe. O roteirista tem que tomar uma posição. Quando você vai escrever um roteiro, você tem que tomar uma posição. Você tem que saber o que eu acredito. E eu acredito em tal coisa. Mas ele não pode entregar alguma coisa para fazer você pensar? Ele pode deixar o final aberto, obviamente. Só que em ponto algum, esse roteiro, esse episódio, pelo que passou no... Não sei se no roteiro original estava escrito e não foi para a tela. Pode ser. Mas o resultado final, que é o que a gente tem acesso, não me passou que o roteirista sabia sobre o que ele estava falando. Se ele... Ah, não. Eles dentro do computador, dentro do jogo... É como é? Infinity. Dentro do Infinity estão vivos. Ou dentro do Infinity não estão vivos. E... Porque quando você está sob a perspectiva dos... Dos funcionários presos dentro do Infinity, Eles estão vivos. Então, quando você está sob a perspectiva do programador, Que criou aquele mundo e clonou o DNA deles lá para colocar dentro do sistema, Eles não estão vivos. Certo. Porque se ele achasse que aqueles caras estão realmente vivos, Ele ia tratar mais ou menos da mesma maneira que ele trata no mundo externo. Porque ele em si é a mesma pessoa. Mas, dentro do Infinity, ele não considera que aquelas pessoas estão vivas. São só seres digitais que ele criou, ele programou para se divertir. E aí ele vai lá e faz a menina ficar sem cara e transforma num bicho. E aí manda o cara ficar para ele ficar com o pé em cima. Porque ali, dentro daquele mundo, ele é o dono. Ele é o dono do brinquedo. Só que na empresa ele também que é o dono. Então, só uma coisa. Só uma coisa. Eu também não sei se... Saber que é uma consciência, uma vida, mudaria isso tudo. Não, eu não sei. E o Black Mirror não vai falar. Porque, por exemplo... O que? A gente saber ou os personagens saberem? Não, a gente. Ou o programador, o chefe lá. Não sei se eles sabendo que eles são consciências reais... Isso mudaria o tratamento deles. Mas espera, nessa sua frase você está assumindo que eles são uma vida. Sim. Mas o programador não assumiu que eles são vida. Então, essa que é a questão. Eu acho que ele... Não sei se vida, mas... Mas ele tenta projetar os vidas... Ele considera, por exemplo, os caras que estão lá como as pessoas que estavam lá. Ele projeta aquelas vidas para ele poder descer a linha. Está nelas, é isso? Vamos lá. Você tem raiva de um cara. Aí você vai lá e faz um desenho que representa esse cara. Você cria um avatar para esse cara. Inclusive o termo usado em jogos online. Você tem um avatar ali dentro. Um avatar é alguém que te representa naquele local. Beleza. Você cria um avatar que você vai lá e desenha, bota chifrinho no cara, porque você não gosta daquele cara. Você bota os bigodinhos e tal. Bota de burco. Aí você bota na parede e fica atacando dardo. Obviamente aquele negócio não é vivo. Sim. Mas ele representa uma coisa que você não gosta. Alguém que você não gosta. Sim. E você extravasa o seu ódio, a sua raiva por aquela pessoa naquele objeto que você criou. Correto. Esse cara é um psicopata? Não. Por que esse cara que criou o jogo é um psicopata? Então, aí que está, pelo menos a minha visão sobre isso tudo. Ninguém é psicopata. São todos pessoas normais. É. Mas o episódio não diz isso. Eu acho... Não. Eu entendi que sim. A minha visão sobre o quê? Então, aí que é a questão. Você enxergou um psicopata. Eu enxerguei uma pessoa normal. Numa situação de poder absoluto. E com raiva. Assim, ele pode até ver aquelas pessoas... Só que o outro jogador que aparece no final, mais ou menos, traz eles da mesma maneira. Então, eu ainda acho... A gente não sabe qual é a história daquela pessoa. A gente não sabe nada. Então, naquele caso específico do jogador do... Quando eles passam um buraco negro. Para mim, ele simplesmente está representando um daqueles jogadores que você estava jogando. Cara, eu já tive experiência... O único contato que a gente tem, então, ele é 100% do que a gente viu. Ó. Porque o que é? Eles poderiam ter mostrado num cara gente boa, mas não. Não, não, não. Mas, ó, Nilton. Nilton, eu vou te dar um exemplo. Há uns sete anos eu tive a... Eu tive, inclusive, o prazer de conhecer um cara de um evento, de uma reunião de jogos aqui que teve em São Paulo, de que começou me criticando pra cacete. E o cara me desafiou e a gente começou a jogar junto, de desafio. O cara era um filho de uma boa pessoa, de uma boa mãe. E, cara, depois eu conheci o cara, o cara... Super legal, cara. Tanto que a gente... Eu mesmo parei de jogar o jogo e ainda falo com o cara. Então, é mais ou menos aquilo que o Tico falou. Aqui, sentado, na vida, conversando, a gente é uma coisa. Quando a gente entra no mundo, a gente pode ser o que quiser. Inclusive, o que a gente não gostaria que a gente fosse. Não sei se eu me fiz entender. Porque, assim, a pessoa, aquele avatar que ele criou dentro da nave, ele fez em perfeição. Fez perfeição. Eu tô vendo você... Você é igual. E agora eu vou te detonar. Tanto que ele faz coisas horríveis. Ele pega o filho do cara e joga no espaço. O cara vê o filho estilhaçar no zero absoluto do espaço. Não é zero absoluto, mas você entendeu. E isso tudo, talvez, aquele cara, aquele chefe, o parceiro dele da empresa, quando entrou no jogo, ele ainda era assim e ele só ficou mais humano. E essa é a ironia do Black Mirror, depois dele vê tanto sofrimento. Puta, será que eu não causei um sofrimento? Lógico, eu não matei o filho do Robert lá. Mas será que eu não fiz tanto sofrimento? Que o meu sofrimento é diferente do teu, é diferente do teu, é diferente... Não dá pra comparar. É lógico que um joelho ralado é diferente de você perder um filho. Mas, putz, ele tá me causando dor. E ele tá dizendo que eu causei dor pra ele. Então, no final, tanto que no fim, quando o outro chefe vai se sacrificar pelo time, ele fala com o Robert. O Robert tira aquela máscara de tirano, de psicopata dele, sei lá. Ele tira aquela máscara e fala, tá, continua. E o cara começa a se desculpar. Ele tava usando só pra ganhar tempo. Mas eu acho que tem um fundinho de verdade naquela desculpa dele. Hum, fantasia. Sabe? Então, eu ainda acho que eles tomaram consciência, né? Mas pro Robert eles ainda são uma válvula de escape. Só que os avatares que estão lá com consciência não vêm dessa maneira. E é aí que rola o conflito. É justamente o conflito é esse. Até que ponto isso é vida ou não. Talvez seja esse o ponto do episódio. O problema é que o episódio não discute isso. Não, ele não discute pra justamente a gente discutir o que seria isso. Eu acho que quanto... Eu engulo essa. Eu engulo, porque quanto mais você fica... Quanto mais você deixa no muro, menos você te força aí pra um lado ou pro outro. Eu assisti esse episódio uma vez só, tá? Quando você vai fazer uma análise, você tem que assistir mais de uma vez, assim. Você pode dar... Essa foi a minha primeira impressão do episódio, tá? Primeiro contato com a série, inclusive. Mas eu não engulo esse tipo de história que é tipo... Ah não, mas o final é aberto. Que é justamente pra gerar discussão. Final aberto só significa que a produção do filme ou do episódio, enfim, a produção escolheu não falar o final. Não significa que eles não têm obrigação de escrever. Não dar uma opinião num episódio não significa que eles não tenham essa opinião. Significa que eles simplesmente não colocaram a opinião no papel. Mas eles têm que ter essa opinião. E esse episódio, esse roteiro, da maneira que foi entregue numa primeira assistida, não me passou essa segurança nem por parte de direção, nem por parte de roteiro. Dá a impressão de que eles... Ah, a ideia é legal, vamos escrever um roteiro rápido pra gente canibalizar em cima desse hype que tá dentro de Star Trek e Orville que tá acontecendo. E vamos aí. E aí foram produzir o episódio, colocaram, conseguiram a audiência que eles queriam, até vão ter um spin-off aí talvez. Nossa. Né? Eu acho que como produção, como produto, é uma coisa muito esperta. Eu só não acho que o roteiro é tão inteligente quanto ele quer mostrar que ele seja. Eu não acho que... Eu não acho que é um roteiro que... Que tem... As bases estão sólidas assim. Eu acho que as coisas foram colocadas ali, putz, tomara que não caia. Eu vou assistir esse episódio de novo com mais calma, mas... De bate e pronto me soa falso. Tá. Me soou um episódio falso, sabe? Justamente porque quando era pra vir a discussão, quando era pra eles colocarem a mão na massa, sabe? Vamos dissecar esse tema aqui. Vamos colocar a visão do personagem Y, do personagem Z, do personagem W. Vamos colocar a visão de todo mundo no bolo e ver o que tá acontecendo. Eles cortam pra uma perseguição que dura uns bons... 5, 10 minutos. 5, 5, 8 minutos ali. Perseguição essa que não funciona com o começo do episódio, onde o cara funcionava, onde o cara tinha poder absoluto. Eu acho um episódio problemático, assim. É divertido, é bacana, é bem... É esteticamente bonito. Mas eu acho que paro por aí. Eu não achei... Eu não achei tudo isso, assim. Se... Pra mim, se for pra esse episódio me comprar pra eu assistir Black Mirror, eu não continuo assistindo. Entendi. Eu não assistiria de novo. Eu vou assistir de novo porque a gente discutiu sobre o episódio e tal, mas... Vou até reassistir com as perspectivas que vocês colocaram e... Eu não gostei. Eu acho... Eu acho que... Mas assim, eu acho que você chegou muito... No quarto... Na quarta temporada. Talvez se você entendesse... Não, mas é uma antologia, pô. Não tem obrigação de assistir o resto. Sim, é verdade. É uma antologia. Ele tem que funcionar isolado. Mas quando eu assisti o primeiro episódio isoladamente também, o primeiro que eu assisti, né? Eu também senti... Eu falei... O que que eu assisti? O que que eu acabei de assistir? Então, eu nem lembro qual que foi o primeiro episódio. Mas... Ele era bem... Aliás, eu lembrei. Ele era bem melhor descrito, assim, mas... Eu ainda acho que... A grande questão aí, pra mim, foi quando ele encontra o gamer normal. O gamer, entre aspas, casual. Que eu reconheci na hora. Eu falei... Puta vida! É exatamente assim. Só rapidinho. Você falou, mencionou que o roteiro, o filme, ele não deixa claro... Mesmo não dizendo, ele não deixa claro mesmo se a vida digital copiada é uma vida ou não. Ele me coloca a opinião dos personagens que estão presos dentro do universo e me coloca a visão do programador. Mas eles não dizem qual a opinião do universo. Né? O que que realmente é. Bom, mas assim... Porque tem um lado da história e o outro lado da história tem a verdade no meio, né? Pra mim, deu. Pra mim, o episódio, a série, ele fala que sim, seria uma vida. Que a parte copiada, a consciência digital, continua sendo vida. Continua sendo você. Ah, isso sim. Então a vida digital deles vale mais do que a vida no mundo real dele. Porque o cara morreu. Não, não. Não, não, não. Então, isso é irrelevante. A vida do cara é irrelevante? Não, não. O valor da vida é irrelevante nesse caso especificamente. Tanto digital quanto físico. É, não importa. Não, não importa quem é mais valioso. Nesse aspecto específico... A vida virtual ali dentro do jogo é a mesma pra todos eles. Isso. Talvez teria o mesmo valor ou alguma coisa assim, mas não importa se a vida digital era ou não. E mesmo porque eles não sabiam. Eles não sabiam exatamente o que aconteceu. Exatamente. Aliás, por que o cara morre? Porque ele não consegue ter acesso de volta à consciência dele pro corpo dele. Então, pelo que eu entendi foi o seguinte. Pelo que eu entendi foi o seguinte. Teve lá o buraco negro que se fechou. O upload aconteceu. Atualizou. Atualizou. Estragou a programação que ele tinha feito. E cagou todo o universo. E ele não conseguiu sair. Então, ele ficou preso nesse mundo digital vazio, sem nada. Ok. A gente tem que assumir que a consciência é transmitida direto lá pra dentro e beleza. É, então. É. Exatamente isso. Uma coisa meio neuromancer, assim. Ok. Que no neuromancer, inclusive, citando, acontece a mesma coisa. De novo, nesse caso, é a primeira vez que a gente vê na história. Então, a gente toma como verdade. Agora, se outro conseguisse sair vivo dessa história, aí teria um problema. Sim. Né? Tá. E como é o primeiro caso, é o caso único, a gente toma como verdade. Ah, beleza. O cara não conseguiu voltar pro corpo dele. Né? Mas não é o que acontece em outras situações. Que acontece uma coisa, depois acontece o outro que é o oposto e toma como verdade os dois casos. Ah, sim. É porque não é o ponto do episódio. Isso não é só por isso. Mas me incomoda acontecer isso numa série baseada em tecnologia e baseada em questões sociais relacionadas à tecnologia. Então, eu volto a dizer, a parte tecnológica é só um embrólio. Ele é só um... literalmente um gadget pra ele contar uma história. Agora, ele tá usando a tecnologia como pano de fundo pra criticar uma parte... Ele tá usando, mas ele quer falar, ó, que ela queima... Existe uma bomba nuclear. É. Muito bem. Não é o que... Mas ela não pode parar de existir no meio da história. Do nada. Sim, sim, sim. Concordo, concordo, concordo. Concordo com as inconsistências que você falou. Bom, eu acho que é isso. Não sei se alguém tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que eu... Dois gostaram, um não gostou. Então, a princípio, é um episódio bom. Por uma questão democrática e mais pessoas gostaram do que não gostaram. Então, joinha pro episódio. Só que assista por si só. Ah, sim. E tenha a sua própria opinião. É. E se ela for diferente de mim... Você é um líder... Não, eu não sou esse tipo de jogador, pessoal. Eu ensino os caras a me vencerem. Coloca aí nos comentários dele. É. Eu ensino os caras a me vencerem, inclusive. Já ensinei muita gente a jogar, cara. Então, por essa semana isso. Esse episódio foi mais longo do que o normal. E semana que vem a gente volta, então, com outro episódio. É isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Obrigado por nos adorar. Então, vamos lá aqui. A foto tá lá. Tá batendo. Tá batendo mesmo. Alô, alô. Alô de uma pressa. O cara botou doze minutos. Opa! Opa!